Esse negócio de tirar as coisas da mala é fazer raio-x E eu fico tipo 40 minutos pra tirar tudo da mala, câmera, computador, drone Eu gosto de perder no voo já, daqui 5 minutos o voo sai Finalmente, depois de uma hora de voo, hoje o trajeto foi um pouquinho mais curto Cheguei aqui em Foz do Iguaçu, que agora realmente começa a minha jornada de explorar o Brasil Conhecer o Brasil definitivamente, e Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu É um lugar que você deve visitar no Brasil É um dos lugares mais conhecidos do Brasil de turismo E eu não podia não vir, conhecer aqui, fotografar aqui, filmar aqui Então começa agora a jornada em Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu, Argentina, Paraguai Vai ser muito louco, vai ser muito louco Aqui onde eu estou agora é o hotel que a gente vai ficar hospedado uns 5 dias aqui em Foz E é um hotel que é coladinho, bem de frente para as cataratas ali Na hora que eu cheguei, eu já pude ver ali, já pude fazer um test drive Do que que eu vou ver, do que que eu vou experimentar De quais vão ser as experiências que a gente vai ter aqui em Foz Eu não vim sozinho, eu vim junto com a Luana, que é amiga minha, junto com o Nerves, que é amigo meu Nós três temos um espírito de criar, de tirar foto, de filmar Então eu achei que para essa viagem aqui para Foz Ia ser um squad, uma equipe legal aí para a gente conseguir fotografar o máximo que a gente puder Filmar o máximo que a gente puder Para mostrar para vocês Para vocês poderem viajar um pouquinho junto comigo E além disso, essa jornada aqui faz parte da minha jornada pessoal Das 7 maravilhas do mundo moderno Então eu estou fazendo o Brasil agora, Foz do Iguaçu, depois Rio de Janeiro para conhecer o Cristo Redentor E na sexta maravilha do mundo moderno que falta para completar E aí meus amigos, depois do Cristo Redentor aqui vai ter só o Coliseula na Itália para terminar essa jornada E vocês vão poder acompanhar como é que foi essa jornada Fotos exclusivas de todos os lugares, como é que foi essa aventura Em um livro É só isso que eu posso falar agora Saca só, esse aqui é o review de hotel agora, review de hotel oficial Eu já cheguei e já fiz aquela bagunça de sempre Aquela bagunça que vocês já estão acostumados a ver Tem aqui até um pratinho dando boas-vindas Bem-vindo ao paraíso, senhor na cara Eu normalmente não sou muito chamado de senhor Essa é uma das poucas vezes que eu sou chamado de senhor Eu acho que eu estou ficando um pouco velho, hein? Eu acho que eu estou ficando um pouco velho Eu nunca comi o brigadeiro de uma vez só O que aconteceu com a sua areia? O ouvido ainda está tapado, mano Eu não consigo ouvir direito Mano, no avião o ouvido ficou tampado e agora nunca mais voltou Esse aqui bugou, estou surdo Olha, meu denso está sujo de brigadeiro Mano, aquele brigadeiro é muito gostoso, sério Come um Eu comi um de chocolate que está muito gostoso Esse aí também deve ser de chocolate Nossa Nossa Nossa, é muito bom Belmond, hotel das cataratas Não, é porque a gente está aqui, está o Nerfs, olha Esse é o Nerfs, essa é a Luana E a gente está fazendo um review de hotel agora Um review do Belmond Review de banheiro Aí é por isso que está todo mundo no banheiro Reunião no banheiro, tomando água Tomando água no banheiro, grátis Não, mas esse banheiro é super show de bola, olha só Na verdade esse hotel aqui, ele é legal Porque ele é todo retrô Tipo assim, a construção é retrô Parece locação de novela Inclusive, eles gravaram uma novela pega-pega aqui E parece que é tudo muito retrô aqui Parece que é tipo anos 1800 aqui E olha só a banheira, ó É uma banheira futurista Com vários recursos Recursos de hidromassagem Recursos não sei o que lá Só que com um azulejo Azulejo retrô Gente, nosso primeiro almoço aqui em Foz O meu prato é um macarrão com frutos do mar Qual que é o seu prato, Luana? É risoto de carne seca Risoto de carne seca Tem outro risoto de carne seca ali também do Felipe O Felipe é o que? Salmão grelhado E o seu é o? Ah, você foi carnívoro agora, né? Tá na hora então de fazer o tour aqui pelo Belmond O Lee vai mostrar tudo pra gente aqui, na verdade A gente já tá chegando no spa O spa aqui, ó Vamos ver, vamos ver o spa Oi, tudo bem? Prazer Aqui é a área de descanso Aqui é a área de descanso Pra você relaxar, descansar Tirar aquele soninho, aquele peso do dia a dia Vamos lá Isso aqui é a suíte Pode entrar Essa aqui é a suíte Tem um clima gostoso Pra fazer silêncio A gente veio no apartamento aqui agora Que é a janela da vista pras cataratas Bem ali, ó Isso aqui é só um teaser, tá? Vocês vão ver as cataratas muitas vezes ainda, tá? Isso aqui é só um sneak peek Só um gostinho só Ó a TV subindo aí, ó Aqui, ó Ele apertou um botãozinho só ali e fez Subindo agora no mirante do hotel É uma torre Acho que é o ponto mais alto do hotel, se eu não me engano É o ponto mais alto do hotel aqui? É Olha a luz rosa que veio, ó Olha essa luz rosa aqui, ó A luz bate na parede e reflete rosa, ó Cuidado com a cabeça, hein? A luz rosa A gente veio aqui agora, na trilha Essas aqui são as cataratas do Iguaçu Hoje tá meio nublado A gente chegou hoje, a gente queria muito ver as cataratas Então a gente veio aqui fazer um reconhecimento de locação Pra manhã Vim bem cedinho aqui, tipo 6 da manhã na hora que abre Subir o drone aqui, fazer takes de drone aqui A gente vai dar várias fotos aqui Ó, muito cuidado aqui, ó A gente tá indo pra uma área agora Uma área nova Nossa, olha aí Olha, ele não sabe... Ô Luana, vai na frente aí, ó Ele é tipo... Tem... Rágua de chuva PEDRO 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 Tchau.